Bom, muito bem, a pedido aí dos alunos de violão, eu vou colocar a escala pentatônica de Lá menor, tá? Aqui no violão, tá? Esse aqui, Lá menor, né? Não é penta, cinco lugares aqui do braço do instrumento, né? Então, vai aí. Lá menor, né? Lá menor, né? Então, tá aí a pentatônica de Lá menor, um grande abraço para os estudantes de violão da escola, é um ótimo estudo para você.